Música Meu nome é Luísa, eu faço parte da Economia Solidária de São Carlos, dentro do grupo da Uniarte. A Uniarte é um empreendimento que trabalha com artesanato, eu mesma faço artesanato, tem alimentação, tem serviços, tem jardinagem e a gente faz parte da Economia Solidária no geral. E eu, dentro da Uniarte, eu faço a Feira na Praça 15, todos os domingos. Fazia, né? Que agora a gente dá parada. Eu chamo Sônia Maria Vieira, tenho 70 anos, sou casada, tenho 4 filhos, 12 netos e 10 mil netos. Eu faço parte da Economia Solidária do Centro Público, né? Eu tô na Uniarte já faz 7 anos, né? Eu sou da parte de alimentação. Eu trabalho na Praça 15, né? Aos domingos, né? E atualmente, eu tô em casa. Eu me chamo Manoeli, eu faço artesanato desde os 7 anos, vivo disso, é a minha renda. Eu faço parte de uma associação há 7 anos, que faz feira aqui em São Carlos. Sou presidente dessa associação, a gente tá em 22 membros, trabalhamos tanto com artesanato como alimentação na Feira da 15. A gente faz parte da Economia Solidária já há 5 anos. A Economia Solidária de São Carlos tem... nós temos um fórum municipal atuante, nós temos um conselho de Economia Solidária atuante. Eu faço parte do conselho. Então, a gente tenta, de várias maneiras, de várias formas, ajudar aqueles que precisam mais, né? O Solidário não é só você dar pras pessoas, é você ajudar também. Então, a gente tem feito uma campanha interna ali pra ajudar quem realmente tá precisando durante agora a pandemia. A Economia Solidária de São Carlos, ela tem... ela foi, assim, projetada pro Estado, como atuante, participante e tudo. Eu, por exemplo, faço parte do Fórum Paulista de Economia Solidária. Então, uma vez por mês, eu ia na reunião do Fórum lá, em São Paulo. E a gente tem a Praça 15, onde a gente faz a feira todo domingo. É uma feira, assim, muito... tem bastante participação. Tem pessoas que vão lá só pra ver o artesanato, só pelo artesanato e pela alimentação também, que a Praça de Alimentação lá é boa, né? A gente foi comer um pastel, então a minha irmã começou a conversar com os artesões e resolveu entrar pra feira. Desde então, tamo lá. Quando foi decretada a pandemia, a gente pensou que talvez fosse uma coisa ali curta, que conseguisse trabalhar, conseguisse fazer todo mundo ter o seu sustento. Que tem algumas famílias ali que dependem exclusivamente da feira. No todo, são quase 60 famílias na feira. Aí tem desde comercialização de artesanato com reciclagem de papel, com arranjo seco, que utiliza semente e casca de árvore pra ser feito. A crochê, bordado, pintura, pirografia, que é desenho na madeira, tem arte hippie junto. Olha, gente, pra mim foi difícil o começo. Eu, tipo assim, passava o dia na rua. Não me via ficando dentro de casa sem poder sair pra rua. Eu falei, nossa, eu vou morrer. Eu não vou dar conta. Mas, eu também tenho medo de morrer, né? Então, eu não vou sair, me expor. Só porque eu quero sair, eu gosto de sair. E aí fui ficando. No começo foi difícil. Mas aí, aos poucos, a gente começou a ter os contatos virtuais, a fazer as reuniões virtuais. E eu vi que eu não tava sozinha no mundo, trancada dentro do quarto, né? Eu saio assim. Eu vou no banco, né? Uma vez no mês. E como eu tô confeccionando essas máscaras, quando eu tenho que comprar alguma coisa, eu já vejo que eu tenho que comprar. Meu marido já me leva, já vou, compro e volto. E vou, também já aproveito, já vou no mercado. É o que eu tô fazendo. Mas não tô saindo. Há muitos anos, eu fazia parte de uma escola de samba. E eu era costureira da escola de samba. Eu, como sempre gostei de mexer, desde criança, né? Que eu fiz meus cursos no SESI de costura. Eu era solteira ainda. Então, eu sei mexer. Então, eu sempre costurei. Sempre gostei de costurar. Mas depois que eu... A gente vai pegando uma certa idade, você já não tem mais paciência, né? Então, eu fui fazer outro tipo de coisa. Daí, terminou o carnaval. Eu costurava pelas escolas. Costurava pra minha escola. Se aparecia algum trabalho, eu fazia. Né? E eu tenho máquina. Né? E agora, como apareceu, surgiu dessa pandemia, falei, vou fazer alguma coisa, né? Daí, meu gerro veio e falou pra mim assim, Ô, dona Sônia, a senhora tá fazendo máscara? A senhora faz? Falei, faz. Ah, meu patrão tá querendo. Falei, a ver com ele, né? E as minhas primeiras máscaras, foi 50 que eu fiz. E a costura voltou. Né? Voltou e... Daí eu comecei. Me senti útil. Né? Me senti útil, privilegiada, né? Da gente poder trabalhar com o SESC. Quando eu comecei a bordar, já fazia essa parte de enxoval. Já trabalhava com isso. Com 10 anos, eu já tinha meu dinheirinho, que eu vendia pras amigas da minha avó, pras da minha mãe. E daí foi. Aí, há 7 anos, a gente entrou pra feira. Há 5, depois que eu perdi a minha irmã, eu comecei com a parte de costura, que era ela quem fazia. E... Estamos tentando progredir cada vez mais, aprender cada vez mais. Sabe, eu sou daquele tempo que as mães ensinavam tudo pros filhos, né? Desde trabalho manuais, cozinha, limpeza. Houve época que a minha roupa e eu que costurava. Eu cortava, costurava. Mas aí eu vi nessa proposta do SESC um jeito de melhorar a minha renda, que tava parada. Aí, abracei. Pra mim foi uma experiência gratificante, nova. A gente trabalha com álcool em gel do lado. A gente trabalha de máscara também, que é porque você tá respirando em cima de um produto que vai pro cliente. A gente trabalha com ferro em alta temperatura, em tudo. Então, ele é bem passada, ela é bem esterilizada da forma que a gente consegue domesticamente. Eu acho que o futuro vai ser diferente. O futuro vai ser de uma outra visão de vida, uma outra visão de trabalho, uma outra visão de acolhimento. Esse tempo de quarentena, que já é mais nem quarentena, né? que tá servindo pra gente se acostumar a se doar, a participar, a pensar no outro, a cuidar do outro. Espero, né? Que se continue fazendo. Que todas essas lives, essas campanhas, continuem acontecendo, né? Porque não é porque acabou a pandemia, tipo assim, que a pessoa vai voltar a trabalhar, que a pessoa não vai precisar de alguma coisa. Eu acho que o futuro vai ser bem diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.